Fala seus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do SQLCast. Eu sou o Marcelo e hoje quero te dar algumas dicas de como você se manter atualizado e relevante com seus conhecimentos de SQL Server e Data Platform e de qualquer que seja a tecnologia. Bom, o nome do episódio hoje galera é Up Your Game, como se manter relevante na área de banco de dados. A gente podia também expandir essa ideia, a gente tem como expandir essa ideia para outras tecnologias de maneira geral, que não necessariamente banco de dados, e a gente também pode até expandir essa ideia para outras carreiras, outras profissões. Mas vamos manter o foco aqui em área de dados especificamente, um DBA, um administrador de dados especificamente, um engenheiro de dados, um analista de BI, por aí vai. Um analista de infraestrutura de cloud, né, que tá mais focado em cloud, esse tipo de coisa. Não vamos falar muito aqui da parte técnica em si, né, mas vamos dar algumas dicas ou alguns ponteiros de como que você... Nossa, ponteiro, eu lembro de C Sharp, C++, nossa senhora. Vamos dar alguns ponteiros ou algumas diretrizes de como que você se mantém efetivamente atualizado. E se mantendo atualizado, você se mantém relevante, certo? Por que que essas duas coisas andam junto, né? E por que que a gente tem que se preocupar com essas duas coisas? Por que que a gente tem que se preocupar em se manter atualizado? Primeiro ponto, é... A gente precisa comer, certo? A gente precisa comer, a gente precisa comprar coisas, enfim. A gente precisa ter, de alguma forma, algum tipo de sustento, certo? E nós gostamos, nós adoramos mexer com banco de dados. Nós adoramos a área de tecnologia. Nós somos nerds, né? Vamos ser bem sinceros. A gente gosta de tecnologia, a gente gosta de código, a gente gosta de mexer em banco de dados especificamente, né? Então, a gente tem que se manter atualizado pra se manter relevante perante a mercado, operante é o que, na realidade, as empresas precisam e vão buscar nesse mercado que a gente tá inserido, certo? Bom, não sei onde vocês estão ouvindo, ouvindo aqui ou vendo, você pode tá me vendo no YouTube, você pode tá me ouvindo no Spotify ou qualquer coisa assim, mas tem alguma forma de você interagir aí, aí você fica à vontade pra dar o like, pra dar o gostei ou adicionar algum tipo de comentário sobre o que você quer, o que você gostaria que eu falasse no próximo episódio desse SQLcast. Tá ok, galera? Então, vamos lá. Primeiro ponto, já tocamos no porquê que é importante você se manter atualizado, né? Dessa forma você se mantém relevante e você garante, ou... É sutil a diferença, mas você se mantém, você se mantém de alguma forma assim, você se mantém de alguma forma assim, importante, tô colocando entre aspas aqui, tá galera? Você se mantém importante pra empresa que te contrata ou pra consultoria que te contrata, porque você tem o conhecimento das ferramentas que aquela empresa, ou que o negócio daquela empresa vai precisar, ok? Pensa sempre o seguinte, tá? A gente gosta, eu por muito tempo tive essa falha de não pensar no negócio da empresa que eu trabalho em si, mas pensar só na tecnologia como fim. Tecnologia por tecnologia, eu sei que é meio estranho de pensar isso, de pensar que eu só tinha esse tipo de feedback interno, né? Nossa, já tô começando a falar só em inglês, tô começando a falar a palavra em inglês. De ter esse tipo de resposta interna. A grande questão é a seguinte, a gente tem que, a gente tem que pensar, ou a gente tem que, pelo menos, nós temos que nos colocar no lugar do dono da empresa. Por quê? É, bem ou mal, o dono da empresa, ou o CIO, ou o CTO, sei lá, qualquer coisa assim, esse cara tem a visão específica do negócio, do porquê que aquela tecnologia existe, ou o que que aquela tecnologia tem que atender de necessidade do negócio, ok? Sempre procura-se, sempre procura-se informar do porquê que a empresa que você tá trabalhando, ou que a consultoria que você tá trabalhando existe. Se você trabalha numa consultoria, isso é um pouco, digamos assim, isso é um pouco mais, isso é um pouco mais desafiador, porque você tem que ir vendo as necessidades de cada empresa que essa consultoria presta serviço. Faz sentido, né, galera? Uma consultoria pode ter vários clientes, normalmente uma consultoria tem vários clientes, e você tem que entender melhor as necessidades de cada cliente, pra você poder definir melhor o panorama geral de tecnologia desses caras. Falando especificamente de banco de dados, tá? O tipo de banco de dados que esses caras vão usar, beleza? Ou, que tipo de sistema, que aplicação que roda naquele banco de dados. Mas beleza, a gente tá fugindo um pouco do foco aqui. Vamos voltar um pouco pro foco. Então, como que você se mantém atualizado, ok? Primeiro ponto, pra se manter atualizado, a gente tem que pensar em mentalidade. Mas, peraí, Marcelo, peraí, peraí, calma, peraí. Você acabou de falar que ia falar do negócio, ia falar só de banco de dados, que não sei o que lá, e você tá falando de mentalidade. É, primeiro ponto, primeiro ponto é a gente dar um passo pra trás, refletir no porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Aí, ah, eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque eu gosto muito de SQL Server, e eu quero mexer com SQL Server porque Oracle não é mais tão relevante pra mim. E Postgre, infelizmente, apesar de ser uma tecnologia muito boa, não paga tanto, digamos assim. Não é tão... Profissionais de Postgre não são tão bem remunerados quanto, por exemplo, um profissional de SQL Server. Por quê, galera? SQL Server é uma tecnologia cara, se você parar pra pensar, ok? Standard é, acho que 4 mil dólares cada par de núcleos, alguma coisa assim. Não, mil e alguma coisa dólares cada par de núcleo. E Enterprise é 13 mil dólares cada par de núcleo, alguma coisa desse gênero. Licenciamento, eu não lembro. Eu não vou lembrar de cabeça os números de... Eu não vou lembrar de cabeça os números de... Os números de... De licenciamento. Mas é mais ou menos isso, tá? Então, por que a gente tá fazendo isso? Esse é o primeiro ponto. Mentalidade, certo? Não é mindset, tá? Coaches de plantão é mentalidade. Tá? Mentalidade. Bom, é... Vamos lá. E além disso, além da mentalidade, você tem que definir o teu plano. Onde que você quer estar daqui a X tempo? Pra se manter atualizado, Marcelo? Sim, pra se manter atualizado. Porque pode ser que, por exemplo, no nível em cima de SQL Server, não te interesse muito estudar análise de services. Não te interesse muito estudar full text search. Não te interesse muito estudar performance tuning. Não sei por quê. Mas talvez não te interesse muito estudar esses tipos de assuntos. Talvez te interesse estudar muito algo do tipo availability groups. Não sei, tá? Você tem que traçar um objetivo de onde você quer estar daqui a X tempo. Ok? Já vamos falar sobre o plano pra chegar lá. Tô falando especificamente de tecnologia. Onde você quer estar daqui a X tempo em relação à tecnologia. Não tô falando de dinheiro. Não tô falando de, sei lá, local onde você mora. A gente pode até fazer um outro episódio sobre isso. Mas aí foge completamente de tecnologia. Beleza? Tô falando da tecnologia especificamente. Ah, vou dar um exemplo. Daqui a seis meses eu quero estar certificado em AWS como Associate Solution Architect. Por exemplo. Ou quero tirar a certificação equivalente de infraestrutura, Associate Architect, pra Azure. Por exemplo. Isso é um exemplo que eu peguei aqui no ar. Ok? E a mentalidade vai um pouquinho mais a fundo. Você tem que, de alguma forma, se convencer de que isso é possível. Ok? Você se convencendo de que o local que você quer estar daqui a X tempo é impossível, teu cérebro vai fazer mínimo esforço pra chegar lá. Porque aí você já determinou que é impossível. Então você tem que achar que é possível. Ok? Você tem que achar não. Você tem que ter certeza de que é possível. Com trabalho, com bastante trabalho, com bastante estudo e tudo mais. Você tem que saber que isso é possível. Dentro de você você tem que saber que isso é possível. Beleza? Beleza. E não só isso, como também você tem que aproveitar a jornada que você vai passar. Eu estudei recentemente pra fazer a prova de associate, de associate de AWS. Fui aprovado. Fui aprovado com acho que 72%, alguma coisa assim. 720, 730 acho que eu tirei na prova. E era 700, acho a média. Ridículo. Tipo, foi na raspada, na raspada assim. E eu estudei bastante. A questão de estudar bastante é... Eu queria mostrar pra vocês aqui só um minutinho. Só pra vocês terem uma ideia do que eu fui escrevendo pra chegar nisso. Nem foi um resultado absurdo. Nada disso. E eu saí do absoluto zero. Eu não sabia abrir o portal do AWS. Falando um DBA SQL Server de tipo 16 anos falando. Então, 16 anos de banco de dados falando. Então, dá uma olhada nisso. Consegue ver aqui, pra quem tá vendo no YouTube, a quantidade de páginas que eu escrevi. Que eu fui escrevendo pra estudar pra essa prova. Vocês entendem a lógica que eu falo? Aproveite a jornada em si. Não esteja só... Esteja focado. Mas não esteja só focado ou só preocupado com o resultado em si. Porque você pode se frustrar, bem ou mal. Você se frustra, frustra. Mas aí você aprende. Você tira a lição do que você fez. E aí você simplesmente tenta de novo depois. Não fica fixo. Galera, eu sei que é papo coach, mas parei. Parei total com o papo coach agora. Só tô deixando isso claro pra vocês conseguirem estudar melhor. Beleza? Pra vocês conseguirem alcançar o resultado que vocês esperam. Ok? Show. Beleza. A partir desse momento, então, a gente define a tecnologia que a gente quer trabalhar. Então a gente vai definir a tecnologia específica que a gente quer trabalhar, se a gente não tem essa clareza já, né? No meu caso, eu tô fazendo algumas certificações de AWS, vou voltar pro Azure. Porque foi fazendo a certificação de AWS que eu descobri que o Azure é melhor, lógico, porque é Microsoft, né? Brincadeiras à parte. Vou voltar pro Azure porque não adianta. Minha casa é Microsoft, a tecnologia é Microsoft. Não tem escapatória, não. Mas pode ser que eu tire também algumas outras certificações de AWS. Não tem grandes problemas nisso, não. Então, pelo cargo que eu tenho ou pela quantidade, pelas atribuições do que eu faço ou pelas minhas atividades do dia a dia, eu preciso ter o máximo de conhecimento possível, o máximo de conhecimento possível no maior número possível de nuvens, de cloud providers, né? De provedores de nuvem. Então, de qualquer forma, a gente define a tecnologia que a gente quer, que a gente quer fazer passos, especificamente, né? E a gente vai definir um plano também pra ir melhorando esse conhecimento. Então, assim, você tem que ir constantemente e ir tocando nesses assuntos, no que quer que você queira estudar. Por outro exemplo, tá? Outro exemplo completamente diferente. Performance tuning em SQL Server. Que é algo que não acaba nunca. E dica de mercado, tá? Tem pouco profissional muito, muito bom de performance tuning no mercado. Beleza? Mercado Brasil, pouco profissional de performance tuning que seja, tipo, que se destaque em performance tuning no mercado brasileiro, ok? Beleza. Fica a dica aí, tá? Hashtag fica a dica. A frequência de estudos também é muito importante. Não tenta varar uma noite estudando. Não tenta varar uma noite toda estudando. E aí, simplesmente, achar que no dia seguinte você vai saber tudo. Não vai. Você viu a quantidade de matéria que tinha pra uma prova, uma prova de associate, que nem é o nível mais top. O nível mais top, eu acho que é expert. Expert. Architect. O nível mais top de cloud é architect. É outro, é muito mais, é muito mais matéria. Então, pra um nível associate já tinha um monte de coisa. Já foram, já foram umas, foram umas 80 páginas aí, escrita. Então, é bastante, é bastante coisa mesmo, tá? Então, frequência é importante. Nem que você faça um pouco cada dia, ok? Se você estiver focado, você consegue fazer tranquilamente uma hora por dia, beleza? E aí, no fim de semana, você dá aquele gás, anjo, aquela estourada no final de semana. Joga um pouco menos de videogame. Pra mim é difícil falar isso, mas joga um pouco menos de videogame. Vai um pouco menos na balada e tal, e estoura um pouco mais. Durma, tá? Durma com qualidade, beleza? Não vou falar sobre isso ainda, sobre funções cognitivas aqui ainda. Não preciso falar sobre isso ainda. Não é o foco desse episódio, mas durma com qualidade. Tome bastante água, né? Não preciso falar, não preciso falar do básico, ok? Uma outra coisa bastante importante é o ambiente onde você tá. Eu, aqui no meu escritório, você vê que tem umas coisinhas nerd ali, tem o meu altarzinho ali. Tem uma poltrona aqui do lado, que é onde eu leio de vez em quando e já era. E tem uma outra escrivaninha aqui pra eu escrever uma, rabiscar umas coisas. Acabou. Não tenho, por exemplo, um videogame aqui. Videogame é uma coisa que me distrairia. Eu ficaria... Deixa eu refrasear. Eu ficaria distraído com o videogame aqui. Aqui nesse meu quarto, nesse meu escritório, se eu tivesse um videogame aqui do lado, eu ia querer ficar jogando o tempo inteiro. Eu não ia conseguir me concentrar pra nem trabalhar direito e nem pra estudar direito. Então, quando eu tô aqui dentro, eu tenho que fazer essas coisas específicas. Eu tenho que estudar e tenho que trabalhar. E tenho que ler, enfim. E tenho que escrever umas coisas. Não é jogar videogame aqui dentro, certo? Cuidado com o ambiente onde você tá. É difícil, é muito difícil de um ser humano vencer o ambiente. Estar no ambiente hostil e vencer esse ambiente. Acontece, óbvio. Mas é mais difícil e você gasta mais energia mental pra isso, entendeu? Entende que, tipo, se você tá num lugar que é mais fácil... Se você tá num lugar que te favorece você estudar, é mais fácil você estudar, é óbvio isso, né? Um exemplo de... Um exemplo de... Um outro exemplo que eu posso dar é dieta. Se você quer emagrecer, você vai ficar comprando chocolate e deixando na tua dispensa? Não tem muito sentido, né, gente? Tipo, deixa o chocolate... Deixa o acesso ao chocolate difícil. Porque aí você dificulta o acesso àquele... Você dificulta o acesso àquele vilão, né? Chocolate não é vilão, mas é aquela comida que vai ser ruim pra você. E você não vai querer consumir ela, certo? Se você quiser um chocolate e você não tem um chocolate, você vai ter que, sei lá, pegar um carro. No meu caso aqui, que eu moro na roça, eu tenho que pegar um carro e ir até o mercado. O mercado mais próximo aqui é uns 3, 4 quilômetros daqui. Tem que pegar uma estrada ainda. Então, não é tão simples, né? Se você preparar o seu ambiente, você consegue se forçar a estudar mais, né? Ou você consegue se forçar a atingir os objetivos que você quer. Ou a completar as tarefas que você se autopropôs a fazer, né? Vou também falar das pessoas que você convive, tá? Não sei, não conheço aí quem você convive. Não posso julgar ninguém, não vou julgar ninguém. Mas se você é casado, se você tem filho, etc e tal, você tem que combinar com eles. Você tem que combinar com a sua família um certo horário pra você estar tranquilo. E pra você poder se concentrar. Você tem que ter foco atencional no que você tá fazendo, no que você tá estudando. Ok? Senão, você vai ter que ficar trocando de contexto toda hora. E a gente sabe que o cérebro não gosta muito disso, né? Não funciona muito bem. Não funciona muito bem com essa troca de contexto, né? Costuma às vezes até... Você costuma até se sentir, às vezes, muito cansado por conta disso, né? Isso acontece muito comigo. Muito. Bom, então, a gente definiu a tecnologia que a gente vai estudar. A gente definiu o que a gente vai estudar dessa tecnologia especificamente. Os tópicos. A gente definiu um passo a passo. A gente até montou um plano, né? Uma hora por dia eu vou estudar até chegar nesse ponto aqui específico, certo? Meu ponto é quero ser expert em performance tuning de SQL Server, por exemplo. Beleza. Tudo bem. Funciona. Aí, a gente tem um outro porém, né? Ou uma outra... Uma outra... Uma outra coisa. Você vai... Uma outra coisa não, desculpa. Um outro objetivo, né? Ou um objetivo que pode ser... Que pode ajudar a gente. Você vai se certificar? Você quer fazer a certificação especificamente ou não? Você tá estudando pra... Pra simplesmente se destacar no mercado de trabalho? Ou você tá estudando porque você tem que up your game, por exemplo, na sua empresa? Por que que... Qual que é o objetivo disso? Né? É... Marcelo, o que você tá falando? Que você não gosta de certificação? Não. Eu acho que certificação é muito válido. Só que eu tenho alguns poréns com ela. Eu tenho alguns... Tem alguns pontos que eu gosto. Tem alguns pontos que eu não gosto. Pontos que eu gosto muito da certificação. Ela certifica... Óbvio, né? Certificação. Ela atesta que o cara certificado, né? O aluno que se certificou, ele sentou a bunda na cadeira e estudou. Certo? Isso... Beleza. Não tô considerando dump, tá? Esquece. Não é assunto. Não vou falar sobre isso. É... Isso é crime. Beleza? Dump eu pegar a resposta já pronto. Isso é crime. Tá? E isso tira valor de certificação. Não vou falar sobre isso. Não tem nem porquê. Não tem nem cabimento. Alguém pensar em fazer isso. Mas tudo bem. Vamos lá. É... Então, assim. A certificação atesta que alguém, que a pessoa certificada, é... Pelo menos... Se propôs a estudar um pouco aquele assunto. Beleza? Pode ter... Pode ter... Como é que se diz? Pode ter... Atesta... A certificação atesta experiência. Prática? Não atesta. Normalmente, não atesta experiência prática, tá? Porque são questões já prontas. Pré... Já meio que digeridas lá. E você responde. Certo? Então, não tem... Não tem muito atestado de prática. Ok? Esse é um outro ponto também da certificação. Tá? O que te dá atestado de prática é tua experiência. É tua experiência, teus cases, teu portfólio, enfim. O que quer que você tenha vivido já na sua... Na sua vida tecnológica. Na sua vida... Na sua vida profissional. Ok? Isso te dá atestado... Isso te dá um atestado de... É... É... De experiência. Beleza? E como que você vai se portar numa entrevista... Numa possível entrevista de emprego. Certo? A certificação não dá isso. Outro ponto também. É... Um ponto, por exemplo, que eu não gosto de certificação. Principalmente pra gente, do Brasil. É caro. Certificação é muito caro. Pra brasileiro é muito caro. Numa certificação qualquer da Microsoft. Uma certificação qualquer da Microsoft. No Brasil deve custar 100 dólares. 100 dólares estamos falando hoje. Tô gravando em janeiro. Tô gravando esse podcast em janeiro de 2022. Hoje isso é mais ou menos 500 reais. De 500 a 600 reais, vai? Mais ou menos, vai? Vamos dar uma média. É muito caro pra um profissional... Pra um profissional da área de TI bancar por si só. Bancar e tudo bem. Mas, se você trabalha numa empresa... Conheço muitas, conheço várias. Pode me perguntar aí... Pode me perguntar aí se você quiser, tá? Conheço várias empresas que bancam a certificação pra você. Tem empresas que bancam a certificação mesmo se você falha na prova. Mesmo se você não passa. E tem empresas que reembolsam apenas se você tiver sucesso. Tem vários casos. Mas, minha opinião, certificação não deve ser bancada pelo profissional. Não, certificação deve ser bancada pela empresa que esse profissional tá prestando serviço. Ponto. Não tem discussão isso. Aí, um cara... Um chefe com aquele pensamento... Aquele tipo de pensamento caixa fechada, né? Cabeça fechada. Eu nunca peguei um desse na minha frente, tá? Mas pode acontecer. Você pode dar esse azar, tá? Um chefe cabeça meio fechada vai falar assim... É, mas... E se eu pago a certificação? Eu pago a certificação pra ele? Mas... E se ele sair? Da empresa, né? Se ele sair da empresa e eu perder... Ele falando, né? E eu perder o meu... Perder o meu investimento, né? Como se fosse... Como se fosse a obrigação dele segurar alguém desse... Desse... Desse jeito, né? Mas tudo bem. Aí tem uma outra frase. Tem uma frase bem famosa. Que o cara pergunta isso, né? Um chefe pergunta isso. E aí, um líder pode responder pra ele. Cara, o problema não é esse. O problema é você não pagar a prova, ou quer dizer, você não capacitar o seu funcionário ou o seu profissional. Você não capacita ele. E ele ficar na sua empresa. Esse é o pior... Esse é o problema pior, né? O cara... Se o cara sai da empresa é porque ele cresceu. A gente quer que as pessoas cresçam. A gente não quer que as pessoas sejam estagnadas. Estagnação é a pior coisa. Estagnação é a pior coisa que pode acontecer com alguém, tá? Principalmente com algum profissional. Ele deixa de ser relevante, tá? Nunca... Mas nunca... Nunca... Se mate por um CNPJ, tá? Já ouvi isso de um analista de RH, beleza? Não é uma frase minha, ok? Vamos voltar lá. Você vai certificar. Então, a empresa que você está trabalhando, provavelmente, vai te ajudar a custear essa certificação, ok? Detalhe, se você é administrador de banco de dados MySQL, não precisa ter certificação não, tá? Nesse caso, mas se você... Eu lembrei agora. Se você é administrador de banco de dados MySQL e você tem inglês, você sabe se comunicar em inglês, não precisa ser fluente. Você sabe se comunicar em inglês, entende inglês, fala comigo também que a Piffen está com umas vagas. Tudo bem. Janeiro de 2022, tá? Se você está ouvindo isso muito pra frente, pode ser que não exista mais. Beleza? Mas tudo bem. Vamos lá. E ainda sobre as polêmicas de certificações. Vocês pararam pra pensar? Pra quem que é... Certificação é negócio, certo? Bem ou mal, certificação é negócio. Todo vendor, todo provedor de nuvem ou todo fabricante de software, quase todo fabricante hardware também, todo mundo tem, toda fábrica, toda indústria de tecnologia, todos esses caras têm certificação. Vocês pararam pra pensar pra quem que é... pra que que eles fizeram isso? Isso é só pra capacitar a gente? Tomando uma aguinha aqui, tá? Quem tá só ouvindo, desculpa, pessoal. Isso é lucrativo, né? Eles querem certificar, eles querem capacitar a gente, sim. Mas eles querem lucro, certo? A certificação é uma coisa lucrativa, né? Pra eles. E se certificação fosse sinônimo ou fosse simplesmente algo de... Sinônimo de diferencial de mercado, eles então ajudariam as pessoas certificadas, os vendors, tá? Ajudariam as pessoas certificadas a conseguir emprego. Vocês concordam comigo? Eles iam ter portais de emprego e tudo mais pra quem se certificou. Não é o que acontece, certo? A gente não vê grandes exemplos disso, né? Tudo bem. Não vou entrar no mérito. Mas a certificação é válida. Caso, número um, você como profissional tenha alguém, tenha alguma empresa por trás pra custear isso. Porque senão é muito caro, muito caro. E segundo, é útil também pra se manter atualizado. Se manter atualizado é muito útil. É muito útil na certificação. E também porque quando você pega uma certificação, sei lá, AWS Solutions Architects Associates, né? Quando você baixa o PDF ou quando você baixa a especificação da prova, você tem lá todos os tópicos que tem que ser estudados. Então, a partir de uma certificação, eu consigo montar o meu plano de estudo pra melhorar pra up my game, certo? Pra melhorar a minha atualização dos conhecimentos que eu tenho, certo? Então, é válido. É realmente válido. Tem o tal do custo, mas é válido. Certo? E pra estudar pra essas provas e pra estudar pra essas certificações, Marcelo? Olha, pra estudar especificamente, tem muita coisa, tem muito material mesmo, tá? Primeiro ponto, comunidade. Tem evento de comunidade. Agora não temos nada presencial ainda, né? Estamos muito forte no online. Não estamos muito presenciais. Tem um monte de vídeo no YouTube. Tem uns podcasts aí de uns loucos que faz aí de vez em quando, né? No caso da Microsoft, por exemplo, tem muita, muita, muita coisa free. Muita coisa de graça pra você estudar. No próprio site da Microsoft. Você entra no portal de certificação. Você coloca lá a prova. Você vai na prova que você quer fazer, especificamente. E quando você rola um pouco a página, ele aparece lá um plano monstruoso de onde que você pode começar a estudar, certo? Problema de coisas gratuitas. É tudo meio espalhado, tá? Apesar do que no site da Microsoft isso tá muito bem especificado, costuma ser muito espalhado. Coisas 100% gratuitas dos vendors. Costuma ser muito espalhado. E muitas vezes fora de ordem e também sem o devido aprofundamento. Um curso, por exemplo, pago, ele às vezes vai te dar um direcionamento melhor. Porque ele vai ser mais rápido, mais direto e mais aprofundado. Às vezes, ok? Não tô falando sempre, ok? Beleza, legal. E como que eu me preparo também pra isso, né? Bom, você vai ter que botar a mão na massa, tá? Porque só lendo e assistindo vídeo, você não vai conseguir aprender suficiente pra, sei lá, encarar uma prova. Você tem que testar teu conhecimento. Você tem que ficar testando teu conhecimento, fazendo exercício. Você tem que fazer laboratório. Eu tive que abrir um portal AWS. Eu não tinha experiência prévia de AWS, tá, galera? De novo, sou um DBA SQL, tá? Eu não tinha experiência prévia de AWS nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu tinha aberto o portal uma vez há três anos atrás. Pra vocês verem o nível. Então, você tem que ficar focando em fazer isso o tempo inteiro. Faz exercício. Abre o portal. Hands-on mesmo. Laboratório, laboratório. Cria máquina virtual. Desliga a máquina virtual. Cria de novo a máquina virtual. Coloca placa de rede virtual lá dentro. Cria uma VNet. Desliga uma VNet. Cria um Bastion Server. Por aí vai. Você vai fazendo um monte de coisa. Muita atividade prática, certo? A atividade prática vai te dar também um pouco de experiência. Quando você tá fazendo essas atividades práticas, específicas, pra uma prova, você tá adquirindo também experiência, tá? E se tá fixando melhor aquele conhecimento no teu cérebro. Beleza? E aí você também pode entrar na prática em vários níveis, tá? Você começa no nível mais simples, né? Você começa no nível mais baixo, mais básico. E aí você vai elevando, certo? Conforme você vai evoluindo nesse conhecimento, você vai elevando cada vez mais esse... Você vai elevando cada vez mais o nível e a dificuldade, certo? Senão você precisa de desafio. Senão o teu cérebro não aprende. Fica na mesma ligação. Fica nas mesmas redes neurais, digamos assim. Ok? Beleza? Mas tô falando de cérebro hoje, né? Outra coisa bacana também, além de montar laboratório e tudo mais, né? Fazer o hands-on mesmo, né? Efetivamente. Outra coisa bacana também é você simular problemas do mundo real, tá? Não necessariamente problemas que estejam lá no curso, por exemplo, que você tá fazendo. Ou problemas que você esteja vendo no preparatório, no vídeo preparatório. Mas algum problema, sei lá. Vou dar um exemplo do meu caso, tá? De um curso que eu tenho mesmo, né? Que é de alta disponibilidade. O que acontece se eu, por exemplo, sobrecarregar a rede aqui? Ou o que acontece se eu falhar essa máquina aqui, né? Eu tenho um cluster de três nós aqui, o que acontece se eu baixar esses dois aqui de uma vez só? Eu sei que se eu baixar um e depois o outro, ele continua no ar. Porque eu tenho um quorum dinâmico, né? Eu tenho uma configuração de quorum dinâmico a partir do Windows Server 2012 R2. Mas e se eu baixar tudo de uma vez? Baixar dois aqui de uma vez e ficar só um som sobrando? O que acontece? Você testou? Então, tem esses detalhes, né? Então, isso também te prepara, não só pra prova, né? Mas também te prepara pra uma situação vida real. Que é onde você vai ser efetivamente testado. Onde você, no caso, de novo, falando de banco de dados, né? Você como DBA tem que manter a calma, certo? Calma e serenidade. Enquanto os diretores estão te ligando e teu gerente tá fazendo papai noé em você, né? Tá lá logo atrás de você, assim, querendo algum tipo de solução, né? E parabéns, gerente. Você me cobrando a cada cinco minutos tá me acelerando, realmente. Eu tô fazendo muito mais rápido um recover de banco de dados porque você tá me acelerando. Vocês entenderam? Enquanto tá todo mundo desesperado porque o banco tá fora, o DBA tem que tá o mais calmo e sereno possível pra fazer o ambiente voltar, certo? Tô falando de DBA, mas serve pra qualquer outro tipo de situação, tá? Pode ser um crash no AD da Microsoft, pode ser um crash de rede, pode ser um crash em um servidor específico, pode ser um monte de coisa. Um monte de coisa, tá? Eu tô falando de DBA porque é o meu mundo só. Só isso. Beleza? Então, mantenha a calma enquanto todo mundo tá rolando de desespero, ok? E uma outra forma também de aprender e de aumentar, assim, a tua capacidade de entender os problemas é se desafiar. Tendo algum tipo de... Você se força a se colocar a uma situação muito crítica, muito feia, simulada, óbvio, né? A gente quer que isso seja simulado, não quer que isso seja em produção, mas você se coloca numa situação de um desafio e se força a resolver, né? Tem um exemplo claro disso que um amigo nosso fez, o... Fabiano, Fabiano Amorim, pra quem não sabe, Fabiano Amorim é a lenda de... A lenda de performance tuning de SQL Server no Brasil. Ele criou um portal de desafio de SQL Server. Se chama www.desafiosql.com.br. Confere aqui, é isso aí mesmo. Desafiosql.com.br. Então, o que acontece? Você entra nesse portal. Esse é um projeto que tá em andamento, tá? Tá em beta ainda, tá, galera? O que acontece? Você entra... Como que funciona? Você entra no portal, você se cadastra pra fazer um desafio. Você se cadastra no portal e quer fazer... Tem um descritivo de alguns desafios lá de SQL, especificamente. Por enquanto, é só performance tuning. A gente quer alimentar com mais tópicos. Mas, por enquanto, é SQL Server, performance tuning, tá? Não adianta colocar... Se colocar performance tuning em Oracle, é só trocar pra SQL Server que funciona bem. Então, é... Você vai lá e se cadastra. E, sei lá, quero fazer o desafio número 1. Beleza. Você pode fazer o seu desafio... Você baixa o arquivo na sua máquina. Na verdade, você não baixa o arquivo na máquina. Você baixa uma string de conexão que ele tem no Azure dele. E aí, você faz o... Resolve o desafio lá. Nessa máquina virtual. Então, aí, você resolve esse desafio na máquina virtual. E, como ele é bem criativo, tem várias... Tem várias... Todos os desafios lá são baseados em problemas que ele resolveu. Que alguém do time dele resolveu. E você vai ver também que tem várias soluções. Tem solução mais ou menos. Tem solução que melhora 10%. Tem solução que melhora 50%. Tem solução que melhora 80%. Tem solução que não melhora nada. Tem vários tipos de soluções que você pode propor. Aí, quando você vai mandar a... Aí, você manda a solução pra ele, né? Tem um... Dentro do portal lá, tem um jeito de você mandar essa solução pra ele. E ele vai avaliar. E vai colocar lá... Vai colocar lá seu nome num ranking. Num ranking lá dentro do site, tá? Aí, se você quiser ver uma solução ou... O como que ele resolve esse desafio, aí você entra num portal que tem indicado lá. E... E assiste ele... E assiste ele... E assiste ele fazendo isso, tá? O fazer o desafio... O fazer o desafio e propor a solução pra ele é gratuito, tá? O você assistir ele... Assistir ele efetivamente... Resolvendo da melhor forma a solução... Não é gratuito, ok? É um... Mas é uma taxa simbólica. Não é absurdo, não. Ok? É bem acessível. E é um jeito bem legal de você... De você... Up your game. De você melhorar o seu... Melhorar o seu jogo. Por exemplo, nesse caso. Nessa fase beta. Em performance tuning de SQL Server, por exemplo. Ok? Então, galera. E essa foi só uma ideia, tá? Só uma dica. Uma coisa que eu não falei aqui. Que eu gostaria de ter falado mais. Mas... Isso por si só... Isso por si só já precisa de um episódio inteiro. Lembra que quase todo material de qualquer que seja a tecnologia que você vai trabalhar está, adivinha, em que idioma? Inglês. Certo? Não adianta. Eu vou focar. Eu vou forçar. Eu acho que todo episódio eu vou falar isso. Galera. Primeira coisa que você tem que fazer mesmo pra up your game é ir trabalhando seu inglês sempre. Se teu inglês não é comunicável, se você não entende inglês, se você não sabe ler inglês, se você não fala inglês, pratique, tente, faça, trace um plano. Não tem como você trabalhar com tecnologia bem e não saber nada de inglês, tá? Você tem que melhorar isso. Você tem que trabalhar isso continuamente. Beleza? Não tem como. Então, infelizmente, tudo, 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 tudo que presta sai antes de material sai antes em inglês, ok? Os desafios lá do que eu comentei do Fabiano são em português, tá galera? Mas, boa parte do material de tudo que a gente faz, de tudo que a gente usa de ferramenta é em inglês. Então, você precisa. Não tem como. Não tem como fugir disso, ok? Nós não conseguimos preencher vagas na Pythian. Nós estamos querendo. Não conseguimos preencher vagas na Pythian porque não achamos gente que trabalhe bem com MySQL e razoavelmente bem com MySQL e consiga se comunicar em inglês. A gente não acha. Não acha, não fecha a vaga. A vaga tá lá, as vagas estão lá abertas. Você quer trabalhar lá? Então, se prepare, certo? Ou se desafie e faça acontecer, beleza? Então, lembra do estado desejado, seu estado atual, seu estado desejado, onde que você quer chegar em termos de tecnologia mesmo, certo? Não esquece de fazer plano e planejar bem as suas atividades, o que e quando você vai estudar. Não esquece de combinar com as pessoas da sua casa que você vai estudar, certo? Você precisa daquele tempo lá pra você mesmo. Ok? Se dedique, se exponha a diversas situações, aproveite a jornada. Aproveite, tá? Eu consegui aproveitar cada momento que eu tava estudando aqui. Tinha umas coisas muito chatas de estudar. Parte de rede da AWS é chato de estudar, mas tem que saber, não tem como. Aí você tem que, de alguma forma, tentar tirar algum proveito daquilo, certo? E é isso. Aproveite a jornada. Aproveite a jornada. Trace um desafio. E se faça feliz quando você estiver cursando essa jornada e quando você chegar nesse desafio também. Quando você concluir esse desafio também. Não é que você vai simplesmente parar de estudar, mas você simplesmente depois faz um outro desafio. Trace um objetivo, alcance-o e se faça feliz. É isso. Basicamente, ok? Além de muita sorte, te desejo sucesso. Beleza? Se você quiser falar sobre algum outro tópico ou se você quiser que eu fale sobre alguma outra coisa. Quiser que eu chame alguém pra falar comigo aqui nesse podcast também. Vou chamar. Já tenho planejado alguns, mas se você quiser sugerir alguém, fique à vontade pra deixar aí nos comentários. Deve ter aqui onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Você deve estar vendo algum jeito de interagir aí com esse episódio, sim ou não. E é isso, galera. Fico por aqui. Um abraço. Muito agradecido pela atenção de vocês. E tamo junto. Sucesso. Fui.